A gente pode falar um pouquinho sobre o que que é isso, como a novidade vem. Montenharam uma linda invasão, o pencheram suas riquezas, resistência obreve. E hoje, 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 hoje a gente não será nem paz, em milhas rochas naturais. E com a cada história, sentimento de vitória, seus filhos são exemplos de amor. A paz do Senhor, a paz do imperio e a nação Novo império é paixão, ação da minha vida A do meu coração é seu bem querer Te namorou, a conhecendo o paraíso Enfrentado com o passado Novo império é paixão, ação da minha vida A do meu coração é seu bem querer Te namorou, a conhecendo o paraíso Enfrentado com o bar de som Amanheceu, amanheceu E o sol fez em feitinha na bebeira Te namorou, a rua é da luz, passa a luz, a água é sagrada Águas sagradas, bebedas no sol Único, dois dias, sem forma de amor Com valentia e bravura, seu corpo tudo Me fez morada, a conhecendo a sentinela Para de voar, voa, veja, vou Me leva a encontrar Com o solo sagrado, a vida de lugar Abençoado pelo santo padrão Do espírito santo, muito conhecida pelo granito Então tem toda essa força econômica aí A gente vai falar ao decorrer aí da escola um pouquinho Sobre a história, né, de Barra de São Francisco Mas a gente quer saber, para começar Como que vem a Novo Império para esse carnaval Como é que está o momento? Que momento a escola vive, Cádia? Então, a escola vem agora no momento de uma nova gestão Fazendo um trabalho de resgate de comunidade De junção de energia, de muita gente bacana da comunidade trabalhando Trouxeram agora um carnavalesco, dando um carnavalesco que é carioca Mas que já vinha trabalhando aqui no carnaval do Espírito Santo Enfim, a escola vem forte Vem, essa semana mesmo, quando eu visitava o barracão pesado Eles estavam testando efeitos Spoiler, efeitos especiais, carros Enfim, acho que a gente vai ter uma noite de grande espetáculo É isso? A primeira coisa que a gente precisa falar é a comunidade imperiana Além de estar próximo do São Paulo, ela é extremamente apaixonada E para esse ano ela vem com uma garra maior Porque a gestão foi trocada Só que a eleição para presidente foi no período de tarde Então, se cogitou um segundo nesse período Por não ter uma decisão para chegar a presidência Alguns quesitos não quiseram ficar, não renovaram Então, essa decisão fez com que houvesse um descrédito Com a Novo Império durante o carnaval E ela veio com uma garra para mostrar justamente o contrário Então, é uma comunidade apaixonada Querendo mostrar que os coatos do carnaval Não fazem sentido para fazer um grande carnaval E a gente gosta de ver, né? Quando essa energia vem Então, vamos para o desfile, vamos ver Está na avenida aí, ó Novo Império Vamos puxar a ficha técnica da escola? O presidente é o Guamir de Oliveira Carnavalesco, Márcio, Luque Diretores de Carnaval, Carlos Fabián Fâmela Santos e Alex Paiva Diretor de Harmonia Estetora de Harmonia Fâmela Santos Intérpretes, Celso Júnior e Vinícius Moraes O enredo, espírito, guerreiro ancestral Barra de São Francisco A Sentinela Capixaba São 20 alas que vão nos contar essa história Três alegorias, um tripé E um elemento cenográfico A escola vem com 1.600 componentes As cores azul, branco e rosa Estão acompanhando aí o comecinho do desfile Da Novo Império Na tela aí, ó Comissão de Frente Que retrata essa ancestralidade guerreira Vamos ver a apresentação Que bonita Está rindo, está rindo de escola Está rindo de escola Está rindo de escola Vamos cantar, vamos cantar Eu tô comendo sacos A gente me deram madeiras Contar não contra a invasão Protegeiram suas limpas E hoje, hoje, é que só a gente desirar o que faz Com minhas marchas naturais, igual marcada na história Sentimento de vitória Palma na mão, palma na mão, palma na mão Após-vos, a família imperiana chegou Todo o império é paixão, razão da minha vida Tá no meu coração, me querendo Me enamorou, conhecendo o paraíso Me encantado por um bar, reconheceu Todo o império é paixão, razão da minha vida Tá no meu coração Me encantado por um bar, reconheceu 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 Vou a beijar, vou a beijar, vou a beijar, vou O elemento cênico da comissão de frente era uma grande surpresa Primeiro porque a comunidade é apaixonada pelo símbolo da escola Pela coroa que representa o símbolo da escola E isso foi desenvolvido pelo carnavalesco, desse projeto Desse elemento cênico Ficou de forma muito interessante Porque a coroa, que é o símbolo da escola Se encaixou no enredo de uma forma muito rica Muito interessante Ficou muito bonito mesmo E o primeiro casal de mestre Sal e porta-bandeira Representando essa ancestralidade indígena E a conexão com a natureza O beijar-flor representado também nas cores da escola Voltando um pouco na comissão O império superou um trauma Porque no ano que foi campeão Veio com o elemento na comissão de frente Representando a coroa E na linha amarela pronto para entrar O elemento quebrou Isso foi no ano retrasado E para esse ano, no ano passado A escola não vir com o elemento cenográfico Na comissão de frente Esse ano arriscou Está dando muito certo E que é novamente uma coroa Representando o símbolo maior da escola Representação do primeiro casal A escola não vir com o lugar O barato faz com água sagrada Nas cruzadas verduras de um chão Olhando os píris e porras de uma chão A rua enxica por assim Ele fez levar e fez maravilha A conhecida se tinha era tão chato Boa, beija-fona e leva e me contar Um solo sagrado para a viretia lugar O amor, o amor, o amor Jerômoviçam, louva, beijando E leve em lugar, o salão sagrado Maravilha, Jerômoviçam, louva Abençoado pelo santo profetor Jerômoviçam, louva, beijando Dejeram barreiras, lindados contra a invasão E na comissão a gente também tem aí na comissão de frente Os dois leões, né, que não são da Mata Atlântica, né Representando ali a questão da natureza Mas são símbolos da escola, então a licença poética coroa E os dois leões vêm na comissão de frente É, o símbolo da escola é esse conjunto, né É a coroa plateada por dois leões Inclusive em alguns, quando a gente vai na quadra do Novo Império Normalmente dois leões estão lá também O curioso é que não eram dois leões, eram dois grifos Que são leões alados Aí depois a escola mudou para dois leões sustentando a coroa Mas o mais importante é a coroa Que é o que mais a família imperiana tem identificação E essa ala de baianas maravilhosa Nossas grandes mães do samba Belíssima a fantasia, né E elas vêm representando as borboletas Que também fazem essa conexão com a natureza, né Lindo, olha, lindo Além da beleza da fantasia e da representatividade É importante, legal, falar para o povo de casa Que a ala das baianas não é um quesito Ou seja, ela não atribui nota por ser a ala das baianas Mas ela é obrigatória numa escola de samba Isso, que é uma razão histórica Precisa uma homenagem às antigas tias baianas Que eram matriarcas e acolhiam o sambice Na época do samba, ainda era marginalizado Então, é uma ala de extrema importância Não só sentimental, mas dentro do regulamento E para ser baiana, curiosidade aqui Para ser baiana, tem algum requisito assim de idade, por exemplo? Não, tem que ser mulher Só ser mulher? Tem que ser mulher E hoje, hoje? Hoje Vejo só de dias virar em paz Em minhas costas naturais E como a cara E o sentimento Sentimento de vida Joga com vocês Palma na mão Palma na mão Novo império é paixão Lindo demais É o que a gente falava Sobre a importância do canto Como que isso é representativo E a gente sente Na paradinha da bateria A escola não deixou de cantar Então foi uma estratégia Do novo império de fazer esses ensaios Ensaios de canto Uma estratégia que responde Que ressoa Aqui no sabão do povo Vocês já estão vendo imagens Da primeira alegoria Que a Mata Atlântica A grande aldeia Sua pluralidade Trazendo aí todos esses elementos Da natureza Indígenas também Representados aí Por isso Desse abre alas Como o principal destaque A gente tem o Marcão Marcão que é uma figura Já destaque há algumas décadas Novo império Sentimento de vitória Interessante observar os detalhes desse pectinho, né? Usando aí pratos de catáfeis, né? Na elaboração ali da alegoria. Que coisa linda! Ouvir pelo é paixão, razão da minha vida. Tira, tira, tira! Opa! Ouvir pelo é paixão, razão da minha vida. Tá no meu coração, esse é o meu grande. Esse é o meu grande, né? E aí, a gente começa a ver o segundo setor da escola. Vem falando do nascimento de Barra de São Francisco. E tem a ver com a questão do rio, o nome da cidade, né? É porque é onde há barras do Rio São Francisco, né? O encontro ali do Rio de São Francisco com o Rio Itaúna. Na bacia do Rio Grincaré. Então, esse encontro, né? Essa ala aí representa, né? Cada fantasia representando um rio. É, Rio São Francisco, Rio Itaúna. O encontro dos dois rios. E olha que legal, tá vendo esse coração aí? É porque a pista do alto é que o encontro dos dois rios forma um coração. Olha que poético isso, que bonito, né? Hoje a escola, as escolas do grupo especial, precisam lidar com qual tempo, né? Como que é o tempo máximo e mínimo para as escolas que distribuam hoje aqui no São Paulo. A escola tem no mínimo 52 minutos e no máximo 62. Então não pode passar abaixo de 52 minutos nem acima de 62. Destaque, Geórgia, Luíza. E essa é uma ala, os lavradores representando o desbravamento da região. Tem muito a ver com a questão dos imigrantes também, né? Que vieram para o Espírito Santo, desbravando ali cidades como Colatina, que também ficam no noroeste do estado. E que lidam muito com a agricultura, né? O desenvolvimento da cidade também veio por aí. Tanto que a musa e a fantasia dela vem representando essa fartura que vem da terra, os alimentos. Essa é a aula da agricultura. A grande de colheita, também seguindo essa linha da riqueza da terra, né? A gente falou da paixão do imperiano e essa paradinha que a bateria fez agora é uma estratégia, justamente para mostrar para o samba do povo essa paixão da família. Porque ele para, no momento do samba fala, aplausos à família imperiana, chegou. Então a bateria parar para que a escola possa cantar esse momento ao áudio do samba. E é uma estratégia que ele já faz há vários anos, né? Contando com essa paixão do imperiano de berrar os pulmões do samba da escola. E o que a gente consegue observar aqui no samba do povo é que não só o desfilante está aplaudindo, cantando e vibrando pela sua própria passagem. O público está respondendo. O público acaba se contagiando, né? Com a paixão do imperiano, essa é a verdade. Isso motiva a escola e a escola vai ficando mais bonita. A gente está vendo aí a ala representando São Francisco de Assis, que é o santo padroeiro da cidade. E olha só, olha quem está ali atrás, minha gente, nesse tripé belíssimo. Esse tripé representando a igreja matriz, a igreja de São Francisco, a devoção do povo. E a gente tem um destaque central ali. Daqui a pouquinho a gente vai ver com calma ela, maravilhosa ali em cima. Está bonito o sambão, gente. Esse filho está bonito, né? O tapete imperiano está lindo. Está fazendo jus ao espaço que eles ocupam, à comunidade que eles representam e ao fato de eles terem tanto orgulho de quem eles são. Aí a gente vê o elemento cênico e a comissão de frente já deixando o espaço da tela. E a gente começa a ver a apresentação do primeiro casal, né? O primeiro casal, a Andressa Cadete e o Diogo Benítez, maravilhosos. O primeiro casal, o primeiro casal, o primeiro casal, a Igreja Matriz, maravilhosos. Eu vou adiantar que ainda não apareceu na nossa imagem Mas nesse tripeque a gente já comentou sobre a Igreja de São Francisco Vem como destaque central Débora Sabará, que é a aparição de Nossa Senhora Pra quem não sabe, Débora Sabará foi a primeira porta-bandeira trans do Espírito Santo E até que se prove o contrário do Brasil também Já passou ontem na Avenida Imperatriz do Forte E está aqui representando a aparição de Nossa Senhora E isso é muito ousado, muito importante A gente ver que a Novo Império está passando uma mensagem também De acolhimento à diversidade, de respeito, de tolerância Entendendo o divino e o sagrado também como algo que acolhe a todos Então isso é muito importante, essa imagem é muito forte A Débora vir representando Nossa Senhora Débora Sabará é uma referência Essa semana ela estava em Brasília Celebrando as comemorações do dia da visibilidade trans É algo extremamente simbólico A presença de Débora nesse desfile, nessa personagem É algo que é pra gente aplaudir porque a família imperiana chegou Ela é uma personagem não só do carnaval, mas também da militância Do movimento LGBTQIA+, o destaque para Jesus Cristo Negro E pra povo de casa entender também, essa gruta ela existe Lá na igreja de São Francisco Então ela tem uma representatividade no território Muito legal esse tripé da Novo Império Tira a coroa conhecendo o paraíso Encontrado com o mar, amanheceu O sol fez o leitinho, brilho a olhar, brilho a olhar Brilho a olhar Corredados passados na natureza A água sagrada, a cerveja de você Columindo os vinhos e formas de amor Com a mentira, cura de Deus E fez morada A conhecer, a sentir Vou ameijar E lembro encontrar O salão sagrado Maravilha de lugar Abençoado O que é o santo protetor Jerobovi e o santo protetor Jerobovi e o santo protetor A intervídeira E querão barriga Lutaram contra a invasão Protegeram suas imprezas Resistência Obre Lembrando que a nossa transmissão do Carnaval pela TV A TV Pública do Espírito Santo Também está agora para todo o Brasil Pela TV Brasil E também no nosso Youtube Chegando aí pra todo mundo, né? É o Carnaval de Vitória O Carnaval do Espírito Santo Ecoando pelo país A família Iberiana Chegou Onde o império é paixão Razão da minha vida Tá no meu coração Essa eu vim querer Tirar a coroa Conhecendo o paraíso Repete, repete, repete Onde o império é paixão Razão da minha vida Tá no meu coração Essa eu vim querer Coroa Conhecendo o paraíso Tá no povo Amanheceu O sol fez repetir O império que tá trazendo Você pode ver no detalhe Nessa imagem central É uma cultura muito legal O Carnaval do Espírito Santo O primeiro, antigamente, era mais velho do Carapete Estou na escola Mas agora o primeiro setor O mesmo Carnavalizado Tem variadas formas Mas com a cor da escola Isso cria uma identificação Com a escola Antigamente, por exemplo, Salgueiro, que é tudo Vermelho, a veja-flor toda em prata Estou se perdendo com a necessidade De carnavalizar E essa cultura tá voltando Um pouco O novo império que tá fazendo O primeiro setor O primeiro setor todo é azul e rosa Mesmo que fale de Traga objetos de diversas cores Mas mantém as cores da escola E agora já tá aparecendo aí pra vocês Na tela É o que já traz Uma outra narrativa, né Já crescendo aqui A narrativa da escola também Falando de uma situação Que poucas pessoas Talvez no Brasil E até do Espírito Santo Conheçam essa história, né Que é a história do mundo do Estado Sobre a divisa ali, né Porque Barra de São Francisco Fica bem na divisa Com o Estado de Minas Gerais E houve uma época Em que Minas Contestou essa fronteira, né Então querendo Se apropriar também Das terras ricas Que tinham muito granito Então essa ala aí Representa os olhos Da cobiça A escola de Samba Usando seu potencial educacional Trazendo a história De forma carnavalizada E levando conhecimento Reparem no fundo A bateria tá fazendo Uma coreografia Uma das duas coreografias Que ela tá trazendo Aí a gente já visualiza O segundo casal De Mestre de Sala Em Porta Bandeira Denner e Daisy O curioso desse casal É que o mestre de cerimônias Desse casal Kira Ele é ex-mestre de sala Da escola Irmão de um ex-mestre de sala Da escola Que por sinal Aparece no vídeo Que a TVE resgatou A recente vez Da Novo Império Que mostra Roberto da Mata Irmão de Kira TVE A primeira na Avenida Aqui no Espírito Santo Há mais de 40 anos Transmitindo O Carnaval Capixaba E nesse ano Mais uma vez Com a parceria Com a TV Brasil Chega a todo o país Então chega também Minas Pela Rede Minas Chega também Na Bahia Com a TVE Bahia Segunda coreografia Novo Império é paixão Ação da minha vida Tá no meu coração Tirar coroa Conhecendo o paraíso Que violência Amanheceu O sol que se pretiza Ter um brilho no olhar O barato só santo A água sagrada O barato só santo O povo de casa Precisa entender Que apesar do momento De euforia Esse aqui é um momento Extremamente delicado Onde está sendo filmado A bateria está na frente Da cabine do jogador Então ela está se apresentando Buscando o seu 10 A coreografia E a apresentação Da boss Não posso explicar O que a filha da frente Que é Não é só uma tentativa De agradar o público Mas também buscar a nota E congratular Esse trabalho Que ele durou o ano todo Novo Império Pode se orgulhar Essa é a orquestra Capixaba de percussão Representando as coisas Da bandeira do Estado Do Espírito Santo Gente, em palavras Nem no limite da transmissão Vou conseguir explicar O que é a bateria Do novo Império Para o imperiano Antes de ter noção A escola passou Com momentos tenebrosos E a bateria toda Ia para a apuração Inspirar apenas A nota da bateria A escola ficava para lá Do sexto lugar Mas se tirasse os 4 ou 10 Era o que importava Então a bateria realmente É o corpo forte Onde eles estão Desmerecendo os outros segmentos Mas é onde está realmente Manifestada essa grande Paixão do imperiano E aí está aí Representando as coisas Do Espírito Santo E da própria família E essa bateria É tão especial Que no ensaio de rua Que eles fizeram Agora 3, 4 semanas atrás Eu fiquei apaixonada Pela presença De crianças na bateria Me aproximei de um dos diretores Perguntei como é que era Como é que era a participação Dos crianças Perguntei se Por acaso É com a professora Que sou também Perguntei Eles vão à escola Está tudo certo Aí o diretor me respondeu Não só vão à escola Como é obrigatório Apresentar O boletim Para estar na bateria Da nova império Tem que estar Frequentando a escola Tem que estar Com notas Né? O mestre Glenn Me confessou Que ele encerrou As oficinas As oficinas É o tempo Que a gente dá Para aulas Abrir as aulas Para novos integrantes E a família A bateria da nova império Não está fazendo oficinas Só aceito crianças Para que possam aprender E assim poder Perpetuar o legado Da bateria da nova império Terminando de falar Um pouquinho da bateria É uma bateria Que vem com 160 litimistas Quatro bolsas Com versões paradinhas E o mestre Glenn Que lidera a bateria Está com juntos Mais 11 diretores Está com mais 11 diretores Ele é mestre Desde 2016 Nasceu no novo império E foi a primeira vez Com 7 anos de idade Então sabe o que está falando Sabe de novo império E está aí mais um ano Buscando a nova amada E a rainha de bateria Né gente? Rayane Rosa Passou aí Pela nossa tela Mas a gente acabou Não mencionando Rayane Rosa A rainha de bateria Que está aí à frente Da orquestra capixava de percussão Olha aí o efeito especial Que eu tinha dado spoiler Há alguns minutos atrás Foi um canhão Que estourou aqui gente Foi um canhão Que estourou Mas estourou Com fé de serpentinas Afinal de contas A gente está falando De uma batalha De carnaval De amor De festa De celebração E falando também Dessa história Da Barra de São Francisco Que tem o apelido De ser a sentinela Capixaba Guardando aí Essa história Guardando a terra Capixaba Nessa disputa Do Contestado Então foi um período Acho que por mais de 30 anos O historiador Me corrija de verra O período do Contestado O período do Contestado De paz Não só o canhão O canhão Encontrou que está se pedindo Mas o telespectador Está vendo um detalhe Toda essa parte branca Em volta do carro Representa justamente isso É um anjo Anunciando que Apesar de ser um conflito E apesar de ter militarização Na rua Esteve permaneceu a paz A paz prevaleceu Então é o novo império Representando a paz Na parte branca do carro Como será que está o tempo Da novo império Será que a gente consegue Essa informação aí Quanto tempo de desfile 42 Já estamos em 42 minutos De desfile Daqui a pouquinho A gente vai colocar aí na tela Também para vocês acompanharem E vocês estão vendo Uma aula ali Acabou de ver, né E representa também O rodeio Que é uma festa tradicional Na cidade Hoje hoje É nesse tempo Que a gente já deu Uma convenida Aqui no relógio E a gente vê aí na tela Que ainda tem escola entrando Tem escola ainda Para passar na avenida A gente está vendo aí, né Essa é uma aula também Que representa, né Esse progresso Esse setor todo, né Vem representando o progresso As festas da cidade A alegria Já pensando no futuro, né Então o futebol também Muito presente na cidade O rodeio Como eu falei A festa, né Santos de Barra de São Francisco É o time da cidade Tá pensando que é só Nova Venecia Que tem craque Barra de São Francisco Também tem Barra de São Francisco Tem um time, né Vale lembrar Para quem não sabe E Charleson Natural de Nova Venecia Que fica ali também No noroeste do Espírito Santo Pertinho ali de Barra de São Francisco E falando em futebol Minha gente Vale dizer que a TV É a nossa TV pública Aqui no Espírito Santo É a casa do futebol capixaba É a TV que transmite Todos os jogos Do capixabão Que está acontecendo Inclusive está rolando Esses dias aí Em altíssima qualidade Para todo mundo E essa aula aí Representando o futebol Para o Brasil Todo saiba que Também como no carnaval No futebol Nós temos bastante identidade Temos clubes Com torcidas apaixonadas O que vale a pena Conferir pela tela da TV E o sentimento Sentimento de vitória Se eu tiro os sonhos Logo na mão Logo na mão Aplausos A família imperiana Chegou Providar é paixão Razão da minha vida Tá no meu coração É a sua Então vamos conferir a letra do São Vai na tela Pra vocês andarem junto em casa Reflete, reflete, reflete Razão da minha vida Tá no meu coração É a sua Vem querer É a sua É Tá no meu coração Amanhã o céu Vamos lá Amanheceu Os sapens Entretiaram a beleza E o manhã E o manhã O barão dos passados Para todo o mar Água sagrada A ser feita O sal Movindo dois rios Sem formas de amor Toma em dia Quebra a rua Quebra a rua Seu povo Me fez morar Vamos lá Que me fez morar Pra morrer Viva a sentinela Na rocha Boa, beija Flore Me leva em voltar O sal Luz Maravilha de lugar O bar Abençoado pelo Santo Protetor Jerobovi Sabe os cabelos Boa, beija Boa, beija Flore Me leva em voltar Me leva em voltar O sal Sagrado Maravilha de lugar O bar Abençoado pelo Santo Protetor Jerobovi Sabe os cabelos Mas ergueram Bom bom Pegueram Badeiras Lutaram Contra A invasão Protetor 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 Sabe os cabelos Vivo demais Vivo demais Saúde Hoje 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 É só a gente Respirar Em paz Em minhas Rochas Naturais Ficou Marcada História Sentimento Sentimento Minha vida Minha vida É só o bem Querido Ser a coroa Conhecer o paraíso Encontrado com o par Eu sou o meu Deus Apanheceu Eu sou o meu Deus A leitinha da beleza, brilhando é minha, ou é da luz da cruz da natureza. A massa sagrada, bebeza de um sangue, unido no exito de forma de acordo. Toma a leitinha e gravou, e o socorro mudou. E fez morada, e fez morada, é, a conhecida sentilhosa. Toma a leitinha do amor, e deve encontrar, o salão chamado, a liga de morar. Abençoado pelo santo protetor, eu vou avisar, eu vou avisar, o estado de voce. Toma a leitinha do amor, e deve encontrar, o salão sagrado, a liga de morar. Abençoado pelo santo protetor, eu vou avisar, o estado de voce. Perderam, perderam madeiras, lutaram contra a invasão, protegeram, 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 Resistência, opressão. E hoje, hoje, hoje. Hoje, entre o santo de respirar em pé, em minhas mochas naturales. E a gente colocou aí na tela pra você que tá acompanhando a gente, de todo o Brasil, de qualquer lugar do mundo também, pela nossa transmissão do YouTube. Esse é o nosso WhatsApp. Manda sua foto pra gente aí na frente da TV, na tela, do celular, do computador. A gente quer ver da onde a galera, então manda sua foto, com o seu nome, da onde você é. A gente quer mostrar aqui pra todo o Brasil quem é que tá curtindo o Carnaval do Espírito Santo. O número é o 27999-43574. Manda sua foto pra gente pra aparecer aqui no Carnaval da TV, o Carnaval do Brasil. E essa é sua primeira escola da noite, hein, gente? São sete escolas a desfilar hoje aqui no Sambão do Povo, na capital do Espírito Santo, Vitória. E lembrando, se você fizer uma foto aí e for postar lá no Instagram, marca a gente, Arroba, terro e a Espírito Santo, beleza? A gente quer mostrar aqui no Sambão do Povo, na capital do Espírito Santo, Vitória. E lembrando, se você fizer uma foto aí e for villages redor. E essa aula que a gente tá vendo aí na tela representa os mineradores, já que Barra de São Francisco é uma grande referência do Kralino. E com marcada a história, sentimento de vitória, seus filhos são efeitos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, aplausos, a família italiana chegou. E o meu tempo da escola, nós tivemos já na avenida, gente, coloca o relógio da tela aí pra nós, 50 minutos, o limite é 50 e 62, é isso? 52 é o índice, 62 é o máximo. Olha, agora a gente começa a ver já a última alegoria da escola. Nessa última alegoria a gente tem ninguém mais, ninguém menos do que Chico e Chicoete aí na parte baixa do vídeo. Chico, pra quem aqui do Vitória do Espírito Santo conhece, quem não conhece é uma, é uma, é uma, é uma artista, é uma multiartista aqui do Espírito Santo. E essa alegoria que representa o despertar para o progresso, Barra de São Francisco, a sentinela do futuro. Vem representando aí também dessa questão da extração mineral mesmo da cidade. E a coroa está presente. E a coroa está presente e tem algo extremamente significativo que eu quero ter oportunidade de mencionar aqui. Enquanto eu fazia visita ao Barracão Pesado, eu conheci uma das semis-destaques desse carro. Ela se chama Indiara. Ela falou comigo lá do alto do carro e falando da emoção dela, o quanto ela se sentiu acolhida pela comunidade. O quanto que estar nesse carro alegórico do Carnaval desse ano tem sido significativo para a autoestima dela e para a libertação dela. Viva Indiara! Que a família imperiana continue te abraçando. Bonito de ver, né? Essas histórias do Carnaval que abraçam tanta gente, que muda, transforma tantas vidas, que significa tantas dores, né? É bonito de ver. É bonito de ver. E tá bonita a família imperiana. Tá pensando o quê? A ala amigos da Nome Império, o pessoal tem samba no pé também. O povo de casa possa entender, a ala do amigos é uma estratégia que a escola faz de comercializar uma ala que é a pessoa que não gosta de fantasia, que é alguma coisa mais leve. Então, finalizando o setor, sem de alguma forma não atrapalhando o enredo, era apenas calça branca, uma camisa escrita por amigos do Império, representando aqueles que gostam da história de samba, mas que não querem inspirar com todo aquele peso da fantasia. A bateria do Império sai do recuo agora, um momento extremamente importante, e a partir daí ainda tem mais uma cabine de jurados. Então, além de sustentar o risco da escola até o final, ainda precisa fazer mais uma apresentação. Para o povo de casa que não sabe o que é o recuo, o recuo é um espaço que aqui no sambão do povo é a esquerda de quem entra. E é destinado para que a bateria possa fazer, como diz o nome, recuar e sustentar o ritmo enquanto a escola passa. A bateria, além de empolgar, ela tem a função de sustentar o ritmo de uma escola. Não poderia ela passar e a escola se desfilar sem a bateria, né? Então, para isso, ela recua e sustenta a parte musical da escola junto com o carro de som. O carro de som também faz o recuo, sustenta o ritmo da escola enquanto a escola desfila. E ela sai do recuo para finalizar. Falando em recuo, esse ano o Carnaval Capixaba trouxe uma grande novidade, né? Os dois recuos receberam o nome de dois baluartes, dois saudosos baluartes do Carnaval Capixaba. A Cátia falou do recuo e vou explicar quem são as duas pessoas. O primeiro recuo, que é onde a escola inicia, né? Tem o primeiro recuo de bateria, recebeu o nome de Luiz Carlos Polha. Luiz Carlos Polha é imperiano, tá? Sabia, ele é imperiano, ele tá aqui destilando agora. Ele foi intérprete e campeão pela escola e infelizmente faleceu por 2019. E além dessa representação dele ser imperiano, ícone do Carnaval, ele gostava muito de ficar ali na Maré, que é exatamente próximo ao recuo. Então foi batizado, dado a ele o nome de mestre Polha, né? De saudoso Polha no primeiro recuo. E no segundo, mestre de Tão. O mestre de Tão era o entusiasta da cultura vitoriense, da cultura de vitória. E foi por 30 anos mestre de bateria da Unido de Chucutuquara, a escola que vem em seguida. Ele morreu de uma forma trágica também, infartou há dois dias do destino e sendo presidente da Unido de Chucutuquara. E foi batizado aí no segundo recuo, uma justíssima homenagem a dois grandes nomes do nosso Carnaval. E essa é a primeira escola a destino hoje aqui no Sambão do Povo, Carnaval de Vitória, o Carnaval do Brasil, que começa aqui. E vocês estão acompanhando direto da TV, a TV Pública do Estado. Hoje também através da TV Brasil, estamos para todo o país. Agradecer a você que está acompanhando a gente pela TV Cinturão Verde, da cidade de Cianote, lá no Paraná. Também TV Cultura Pará, TV Bahia, TV Carajás, cidade de Campo Mourão, também do Paraná. TV UFG de Goiânia, TV Rio Grande do Sul, TV Algorada, cidade de Colorado, Paraná. A TV Brasil tem 72 emissoras afiliadas. Tem Rede Minas, Minas Gerais, TV Universitário Federal do Amapá. Olha, o Brasil todo está vendo a gente hoje, hein? Espero que vocês estejam curtindo. Eu disse, lembrando, manda sua foto, viu? Vamos colocar de novo na tela? WhatsApp? Manda aí para a gente ver daqui a pouquinho. Vamos passar aqui algumas fotos. O WhatsApp é 999-DD27, né? 435574. Manda seu nome, dá onde você é. A gente vai fazer essa junção aí de gente acompanhando o nosso carnaval. A gente vai fazer essa junção aí de gente acompanhando o nosso carnaval. A gente vai fazer essa junção aí de gente acompanhando o nosso carnaval. Não queria nem falar, né? O público está de pé, porque eu vejo que a capixaba está mais danando na frente. A gente vai fazer essa junção aí de gente acompanhando o nosso carnaval. A gente vai fazer essa junção aí de gente acompanhando o nosso carnaval. Aliás, o que a gente faz agora, já dá para dizer aí o que vocês observaram. Bom, na nossa percepção aqui, o que passou pela tela, o que a gente deu uma olhadinha aqui, né, pela nossa sacada, a evolução da escola foi bem. Eu, pelo menos, não consegui identificar nenhuma correria, nem nenhum buraco aberto, enfim. A escola ainda tem cinco minutos para finalizar seu desfile, né? Não temos momentos de correria, nenhum momento de atraso aqui na nossa frente. Não acredito que a família imperiana passou muito bem e a evolução. E às vezes já está torcendo para alguém se preparar para acompanhar, hein? Sete escolas a gente começa com a Novo Império, na sequência vem? Jugo do Guara. Na terceira escola, Boa Vista. Quarta escola de vila hoje. Boa Vista, Boa Vista, agora é tal campeão. É a Boa Vista. Então, e a sexta escola, a sexta não, a quinta escola chegou, que faltava. Sexta escola, piedade. E para fechar, a nossa noite ou a nossa madrugada. Pega no céu. É uma galera boa para chegar aí hoje ainda. E a sexta escola, a gente já está vendo aí a dispersão, né? Já o finalzinho, prestes a acabar o desfile. 58 minutos e 40. Está vendo o tempo, está tranquilo? Tranquilo, está só brincando o carnaval, aproveitando os últimos momentos. Lindo a Novo Império, chegou chegando, chegou abrindo o nosso carnaval. E aqui no estúdio, minha gente, a gente também já vai receber uma galera aqui da comissão de frente, olha só. Muito boa noite. Deixa eu pegar o microfone aqui para eu conseguir conversar com vocês. Daqui a pouquinho a gente vai ter informação do tempo cravado. O tempo que a escola fechou aí na avenida para passar para vocês. E vamos conversar aqui. Estamos terminando o desfile? Espera aí, vamos ver. Temos imagens da dispersão? Então vamos ouvir a saída da bateria aí, ainda está na última apresentação. Acomunhada de um espetáculo da bateria, a bateria de Mercedes-Benz. Nesse momento que vocês estão vendo aí, a bateria já se apresentou para a cabine de jurado. Está apenas finalizando o desfile. Está comemorando o desfile pelo jeito, né, Marcos? Pelo que a gente está vendo aqui, pela animação, passaram muito bem nas três cabines. Estão só finalizando a coroação de um belo trabalho. Os diretores impecavelmente vestidos. Virou uma tradição do carnaval, né? Os diretores do Império sempre vêm muito bem de pé, de terra, muito bem alinhados. Estão só finalizando o desfile. Estão só finalizando o desfile. Parabéns de lugar, abençoado pelo santo protetor. Serão com o vizal, está bem vazou. Ergeram, ergeram barreiras. Lutaram contra a invasão. Protegeram, protegeram suas riquezas. Agora os melhores momentos aí da escola pra vocês. Temos um tempo? Como fechou? Então a Novo Império é a primeira escola a passar hoje no São Paulo do Povo. Encerrou o desfile.